E a General Motors anuncia a chegada da picape Silverado elétrica, confira! A General Motors anunciou que lançará a primeira versão elétrica da picape Chevrolet Silverado, o modelo mais vendido da empresa nos Estados Unidos. O plano é liderar o segmento da IVS da América do Norte até meados da década. Segundo a montadora, a Silverado elétrica será produzida na Factory Zero. E além disso, a GM confirmou que o GMC Hammer EV SUV também será feito na mesma fábrica, voltada para veículos de zero emissão. A GM está investindo 27 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos e projeta comercializar mais de 1 milhão deles até 2025 pelo mundo. A criação da plataforma Ultium específica para a EVS, além de ferramentas avançadas de desenvolvimento virtual, estão contribuindo para a redução de período de desenvolvimento de novos produtos quase pela metade, ou apenas 26 meses. A versão elétrica da Silverado está sendo projetada desde o início para ser um legítimo EV, unindo todo o potencial da plataforma Ultium com as consagradas virtudes da picape de grande porte da Chevrolet. A previsão é que o produto supere os 640 km de autonomia com carga total das baterias quando chegar ao mercado. O Hammer EV SUV representa o próximo capítulo dessa fase eletrificada do Hammer, que começou recentemente com a apresentação de uma super picape com início de uma produção programada para o fim deste ano. O SUV chegará depois para ser mais uma opção, permitindo ao consumidor escolher qual modelo mais combina com seu estilo de vida. O objetivo é não abrir mão da extraordinária capacidade de superar obstáculos e de viajar num veículo zero emissão. O Hammer EV SUV chama a atenção com suas tecnologias. Conta com até três unidades de propulsão que juntam as ultrapassas 840 cavalos de potência e permitem ao veículo arrancar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,5 segundos, de acordo com as estimativas. Em janeiro de 2020, foi anunciado o investimento de US$ 2,2 bilhões na fábrica de Detroit para a produção de veículos elétricos. Em outubro do mesmo ano, o complexo foi rebatizado de Factory Zero, num alinhamento com a visão de futuro da GM, de zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. A Factory Zero conta com as mais avançadas tecnologias de sustentabilidade, e vai concentrar a produção de EVs de diferentes segmentos e de várias marcas da companhia. Tanto é que a picape Hammer EV e o autônomo Cruze Origin, pensado para compartilhamento, já tiveram suas produções confirmadas no complexo Fabril, que neste momento passa por uma ampliação e completa renovação. Nos últimos 18 meses, a GM promoveu diversos anúncios que demonstram seu rápido avanço rumo à eletrificação. Música 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 Música